Bom dia! Orem pela minha voz, por gentileza, para que Jesus venha recuperar as minhas cordas vocais. Eu continuo gravando a palavra do dia para vocês. Hoje é quinta-feira, 20 de junho de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E hoje é o nosso último encontro aí em Nimeira, na padaria Cheiro de Pão. Hoje eu vou estar fazendo um ato profético. E para você que gosta de esmeralda, eu vou te dar uma esmeralda hoje. Espero você 19 horas, vagas limitadas, seminário de unção e poder. E eu conto com você. A palavra do dia de hoje está no livro de Jó, capítulo 42, que diz assim. Então Jó respondeu ao Senhor. Bem, sei que tudo pode. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizis tu, que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei. E tu me ensina. Com ouvidos meus ouvidos ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós estamos em uma campanha onde poucas pessoas têm coragem de fazer. O tema de desesperação das cadeias é muito forte. Cadeia significa as prisões espirituais, materiais. Coisas que o inimigo coloca em nossa vida para tentar atrapalhar o agir de Deus. Para tentar nos enfraquecer. Mas no momento em que nós nos dispomos a quebrar todas estas cadeias. Jesus se manifesta a nosso favor. Jó era um homem íntegro. Ele perdeu tudo. Ele viveu praticamente nove anos da vida dele. Em cadeias de enfermidade. E dentro do coração dele ele carregava um fardo. Fiz tudo o que Deus me pediu. E olha em que situação eu fiquei. Mas o Senhor em tudo tem um propósito. No que você está vivendo hoje há um propósito para o seu amanhã. Há um propósito para o seu futuro. Você vai ver que chega um momento que Jó. Em vez de questionar com o Senhor ele vai dizer. Eu sei. Que o Senhor pode todas as coisas. Nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Eu não sei o que você está vivendo agora. Não sei qual é o teu problema. Mas eu quero dizer que o Deus que você serve pode tudo. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. O Senhor é a tua luz. A tua fortaleza. Teu esconderijo secreto. E todo o pensamento que ele fez para você. Vai se realizar. Querendo o inimigo ou não. Querendo o inferno ou não. Querendo os homens ou não. Jó vai dizer. Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Eu não entendia nada do que eu estava falando, Senhor. No meio da dor a gente reclama. Murmura. Dizemos coisas que não convém. Mas o Senhor é aquele que entende. Até os nossos momentos de raiva. E Jó vai dizer assim. Eu me arrependo no pó e na cinza. Falei de coisas que eu não entendia. Eu só te escutava com os meus ouvidos. De ouvir as pessoas falarem de ti. Mas agora os meus olhos te veem. Eu quero profetizar esta manhã sobre você que está me escutando. Os teus olhos passarão a ver a glória do Senhor. Os teus olhos passarão a ver o agir do Senhor. Os teus olhos passarão a ver o trabalhar do Senhor ao teu favor. Não mais será como antes. Você viverá dias de alegria. Dias de felicidade, de saúde, de harmonia. Dias em família. Você vai ter jantares ao redor de pessoas que você ama e nunca mais viu. Deus está esta manhã virando o teu cativeiro e fazendo uma nova história. Te digo mais. Deus prepara no meio do deserto que você está vivendo. Uma pessoa especial para estar ao seu lado. Diz o Senhor. Prepare-se. Porque antes que acabe o mês de agosto. Você encontrará com alguém. Aparentemente esta pessoa não tem nada a ver com você. Mas eu te digo que é aquele que eu escolhi para estar do teu lado. Aquela que eu escolhi para estar do teu lado. Então fica atento. Deus está trazendo o melhor para você. Jó vai dizer assim para Deus. Escuta-me. Pois eu quero te perguntar, Senhor. Eu me arrependo no pó e na cinza. Não sei quantas vezes você já murmurou. Na dor é difícil a gente continuar firme. Na dor é difícil a gente continuar adorando a Deus. É fácil adorar. É fácil dizer que ama quando tudo vai bem. Quando as coisas dificultam. Não é tão fácil assim. Mas Deus essa manhã te diz. Estou mudando a tua história. Quebra o teu cativeiro. Quebra o teu cativeiro. E te levarei a lugares altos. Deus restauro a tua sorte. Como restaurei a sorte de Jó e a sorte de Ana. Abençoa a tua vida. Tu verás o meu mover no teu espiritual. Porque eu terei um encontro tão íntimo contigo. Que tu ouvirás a minha voz. Nunca mais serás confundido. Tu saberás que eu falo contigo. Quando eu dos altos céus. Estender a minha mão. E der ordem para que tudo que é teu seja liberado. Se tu me adorares de todo o coração. Ainda hoje tu verás sinais e maravilhas da minha parte. Eu visito o teu ser. Tua saúde. Tua casa. Eu visito o teu coração. Eu visito a tua saúde. Eu visito o teu ministério. Eu visito a tua finança. A tua empresa. E eu te digo não temas. Eu sou contigo. Alegra teu coração. Confia. Grandes coisas eu vou fazer por você. Diz o Senhor. Eu te abençoo. Essa manhã. E eu te digo não tenha medo. Porque do mesmo jeito que eu dei prosperidade em dobro a Jó. Também estou te dando essa manhã. Aquilo que você nunca imaginou ter. Coloco nas tuas mãos. O que tu nunca imaginou que fosse. Coloco nas tuas mãos. Faço algo grande e sobrenatural. Te dou vitória. Estenda as tuas mãos. Deus te abençoo. Com toda sorte de bênção. Sei tu uma bênção na terra. Sei tu próspero. Sei tu abençoado. E louvo o meu nome todos os dias. Deus de bondade. Deus de misericórdia. Estão os teus filhos aqui, Senhor. Cada um na sua casa agora. No seu trabalho. No seu transporte. Que eles oram comigo crendo que o Senhor responderá as suas petições. Muitos deles precisam de milagres. Que eu não posso fazer. Mas o Senhor pode. Então agora eu te peço. Chega na vida deles com providência. Chega na vida deles com teu mover. Trabalha de uma forma sobrenatural. Pois eu os abençoo em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. O Senhor é o teu protetor. Tua força. Tua fortaleza. Ele não vai te deixar só. Segura na mão de Deus e vai essa manhã. Ele tem grandes lugares e grandes coisas. Para colocar na tua vida. E nas tuas mãos. Abençoa teu povo. Fortalece. Restitui. Quebra toda a cadeia. Quebra todo o cativeiro. E que durante, Senhor, esta campanha. Vidas sejam libertas e alcançadas. É o que eu te peço em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia.